Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! E bate como não na areia Pra ver quem rebola mais E bate, e bate, e bate Como não na areia Que as meninas tão fazendo Uma tal de competição Que as meninas tão fazendo Uma tal de competição Pra ver quem rebola mais E bate com a aba no chão Pra ver quem rebola mais E bate, e bate, e bate Com a aba no chão E eu impressionado falei eu vou opinar Levei elas pro iate comecei a avaliar Foi aí que elas vieram com uma tal de brincadeira Pra ver quem rebola mais e bate, e bate, e bate como não na areia Que as meninas tão fazendo uma tal de competição Que as meninas tão fazendo uma tal de competição Pra ver quem rebola mais e bate com a aba no chão Pra ver quem rebola mais e bate, e bate, e bate com a aba no chão DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Que as meninas tão fazendo uma tal de competição Que as meninas tão fazendo uma tal de competição Pra ver quem rebola mais e bate com a aba no chão